A primeira coisa que prejudica ele muito na vida é a perda da mãe. A gente retrata isso na peça. É um buraco que nunca foi tapado, assim. Primeiro, a coisa do irmão gêmeo, que ele morreu no parto, né? Então, ele já tinha essa sensação de vazio, desde moleque, porque a mãe tinha essa sensação de vazio, e ele acabou herdando... Carreguei dois e nasceu só um. E ele herdou essa sensação de vazio dela. Esse é o mote que eu usei no texto. E depois, quando ele perde ela, é um buraco dobrado, gigantesco, inacreditável, que ele tenta preencher com a Priscila, mas ele vai entendendo que não é a mesma coisa, que são coisas diferentes, que ela também não é obrigada a tapar um buraco dele. Sim. Enfim, então, essa é a questão que eu tentei abordar, o meu olhar, né? Mas ela... Então, tinha muito essa coisa da falta maternal, assim. Que ele supria com a Priscila. E é interessante, porque ela fala isso no livro, uma hora, ela fala que os dois... Que é um pouco estranho. Mas os dois, em momentos diferentes, bancavam um pai e mãe do outro, assim. Esquisito. Esquisitíssimo. Mas é um, mas não é incomodou. Mome issues e there issues. Exatamente. Cada um com o seu, ali, claramente. E aí, ela falou... Tem uma passagem que ela fala isso, que eu lembro que quando eu li, eu fiquei assim, caraca, que estranho, né? Que bizarro. E era muito esse lugar maternal do cuidado. A Priscila era a pessoa que, pelo que eu... Na minha leitura, era a pessoa com quem o Elvis conseguia ser vulnerável. Ser ele mesmo, assim. E acho que foi por essa pessoa que ela se apaixonou. E aí, na convivência, no dia a dia, descobrindo quem ele era, assim que ela foi descobrindo outras partes dele que ele não mostrou pra ela inicialmente, assim. É, ele tinha muita dificuldade de se expressar na intimidade. De falar o que tava sentindo, de falar as dores dele. Então, isso distanciava, né? Intimamente os dois e de todos. De todo mundo. Ele foi criando uma carapaça em torno das pessoas. O Elvis Presley, aquela coisa. Que ele falou, ah, é mais confortável ficar nessa persona. Que eu posso dar uma bronca aqui no meu funcionário a qualquer momento. Não que ele tenha sido escroto com o funcionário, muito pelo contrário. Mas aquela coisa de, senhor, tá tudo bem? Esse receio, ele falou... Ele achava aquilo confortável, porque ele não precisava ter que abrir a intimidade com aquela pessoa. Aí isso foi virando um... E alguém fala o que ele tá sentindo por ele e tá tudo certo. E de quem é cobrado essa postura muito, assim, pública de, né? De tá num lugar acima, né? Acima que eu digo, assim, disso que você falou, né? Ninguém questiona. Ele falou, é isso aqui. Falou, acabou. Eu lembro quando o marido da Rainha Elizabeth morreu, o Duque. Uma das coisas que falaram é que, assim, a única pessoa com quem a rainha era uma pessoa. Porque a todos os outros, até os filhos, não tem liberdade para tratá-la como pessoa. O filho tem que marcar a hora para falar com a mãe. Isso no... Caraca. The Crown mostra. Tipo assim, o Charles queria falar com a mãe, tinha que marcar a hora. Pra ir... Tipo assim, a minha mãe pode me atender? Aí o funcionário dele entrava em contato com o funcionário da mãe, pra ver se a mãe podia atender. A única pessoa que podia tratá-la como pessoa era ele. Então, você imagina... Ela, como ela ficou depois que ele se foi. Porque aí, acabou. Acabou, o resquício que eu tinha de ser humana, não ser humana, de ser humana, né? Acabou, morreu. Agora, todo mundo só me trata como uma entidade, não mais como pessoa. Sim. Eu acho que é bem parecido com o lugar ali. Depois que ela separou dele, né? É, eu acho que ele foi se fechando, se fechando. É, tanto que o término deles é super delicado, assim, num lugar meio... A gente vai ficar junto ainda, mas... É, aquele lugar meio de não conseguir abrir mão um do outro, mas ao mesmo tempo precisando abrir mão um do outro. Sim. Foi bem nesse lugar, assim. O que ela diz é, eu não bechei o Elvis porque eu não amava ele. Ela fala, eu amava ele, eu sigo amando ele até hoje. Ela segue viva, então ela segue falando isso. Ela ainda ama ele, ela preserva esse amor por ele. Mas ela entendeu que se ela quisesse ser uma pessoa, se ela quisesse ser alguém por ela mesma, ela não poderia continuar com ele, assim. Senão, ela estaria se anulando... É, enquanto indivíduo. E essa foi a escura dela. Dizem que a gente só conhece o verdadeiro amor próprio quando a gente precisa se afastar de alguém. Porque esse amor pela pessoa impede o seu amor próprio. É aí que você entende a força mesmo do amor próprio, assim. É muito doido que eu fui a Memphis, né? Aí eu fui em Graceland. E a gente não tem acesso ao segundo andar de Graceland, os visitantes. Ninguém pode, nem o Basdurma. Acho que o Basdurma teve permissão pra subir cinco minutos no segundo andar e ver o quarto dele, ver o banheiro, mas sem mexer em nada. Porque é um lugar preservado, as sete chaves, que a Alisa Marie deixou como... Acho que a própria Priscila, mas a Alisa Marie, que é mais atuante ali, era, né? Infelizmente também se foi há pouco tempo. Não queria, porque era uma coisa que o pai não queria. Nenhum amigo subia no segundo andar. Só o primeiro andar. Mas eu vi isso, assim... Você entrou na casa? Entrei na casa, fui na Jungle Room, fui na sala principal. Era próximo do Natal já, né? Já era novembro. Eu fui em novembro. Acabou o Bonnie Clyde. Aí deu um tempinho, eu fui em novembro pra gravar os conteúdos. A gente fez a Rota do Rei nas redes sociais. Vejam lá, arroba o Rei do Rock, tá tudo lá. Tem vários episódios da Rota do Elvis, né? E aí o... Foi muito impressionante, assim, ver a casa. Primeiro que a gente acha que é muito maior e não é. O pé direito é metade do que tem aqui, por exemplo. É um pé direito mais baixo. E a casa, ela não é luxuosa. Ela não é cheia de luxo. É uma casa comum, bem da época, né? 70 ali, bem bonita. Os móveis, é incrível, assim. Não tem nem a Alexa mesmo. Hã? Não tem nem a Alexa. Não tem nem a Alexa. Não tem uma Alexa, entendeu? Não é automatizada a casa? Ah, não. Não tem uma... Não? Gente, mas isso já existiu. Não tem a Alexa. Jetsons, né? Total. O que que é interruptor? Inter o quê? Porque eles não sabem nem falar, né? Interru. Mas o... Foi muito incrível entrar em Graceland e ver esses ambientes que a gente fala no espetáculo, que a gente vê no filme. Porque a gente sente a energia. A Jungle Room, que é o lugar onde eles ensaiavam madrugadas, ele e a banda, tem uma energia inacreditável. Você chega lá, você fica até meio... Eu não sei se é porque eu sou muito fã também, e eu sonhei com o meu pai. Eu sonhei em fazer essa viagem com o meu pai. Não deu tempo, mas eu fiz por nós também. Então, eu... Ele deve ter feito agora junto com você. Ah, deve. Eu senti ele muitas vezes lá. Não só ele, como o próprio rei do rock. É, você tava na casa dele. Senti muito, assim, os dois. Foi muito especial, muito especial. E assim, é tão especial que quando eu fui tirar foto na frente de Graceland, tava vazia. Não tinha nada. Tipo, era quase nossa a casa. Assim, não tinha turista, muito, assim. Então, eu fiz a foto muito parecida com uma foto que ele fez lá na frente de Graceland. Aí, fui nos túmulos deles, né? Também foi muito impactante nos túmulos dele e da família. Ali em Graceland também, né? No quintal. É muito impressionante de ver, assim. Além do resto, né? A Sun Records, que eu fui na Sun Records, onde ele gravou as primeiras músicas dele. E gravei também as mesmas músicas. Sério? Aham. Tem um serviço lá de gravação. É... Que tem que agendar com não sei quantos meses de antecedência. Eu tinha agendado há um tempão. Então, eu gravei com o mesmo reverb, com o mesmo microfone. Pra você ter ideia, eles gravaram no rolo. Pra depois passar pro digital. Que loucura. Pra ter o mesmo tratamento. Nossa, que legal. Então... E tá disponível esse áudio? Tá. Eles estão, inclusive, no... Na Rota do Rei. Na Rota do Rei. Os áudios todos gravados. Que legal. Incrível, assim. E fui na Beale Street, que é o lugar onde ele conheceu... Conheceu, não. Conviveu com o B.B. King. Ali na... É a Rua do Blues, que a gente chama. Fui no Rio Mississippi. Toquei na frente do Rio Mississippi. A gente gravou. Fui... Tem mais lugares que eu fui muito especiais. A casa onde ele nasceu. Túpelo. Que é uma cidade próxima. Sim. Uma casa de dois cômodos, gente. Uma simplicidade. É de doer, assim. Que você olha e você fala... Meu, eles moravam em dois cômodos. E a latrina que ficava fora. No banheiro, né? A latrina era tipo um... Eu consegui reconhecer... A igreja. Você conseguiu... A igreja, sim. Eles levaram a igreja. A igreja era um pouco mais distante. Mas eles... Aquela coisa que o americano, né? Carrega a casa... Carregaram a igreja... A igreja pra do lado da casa dele. Pra do lado da casa. Em Túpelo. Então, eu entrei na igrejinha. Era uma igrejinha também. Super simples. Nossa. Super simples, assim. Então, agora, Túpelo é realmente impressionante. A casinha dele lá. Porque você vê que o cara saiu de uma condição inimaginável, assim. Então, acho que por isso que pra ele foi tão difícil administrar tudo que ele conquistou. Porque era muita pobreza mesmo. E a ascensão muito rápida também.